O que, Aro? Salve seu Serra Negra! Seu Serra Negra vem descendo pirambeira Ele vai caçar lá na mata da jurema Seu Serra Negra vem descendo pirambeira Ele vai caçar lá na mata da jurema Seu Serra Negra, ele não vem só Ele gira na Umbanda, ele é rei no catimbó Seu Serra Negra, ele não vem só Ele gira na Umbanda, ele é rei no catimbó Seu Serra Negra vem descendo pirambeira Ele vai caçar lá na mata da jurema Seu Serra Negra vem descendo pirambeira Ele vai caçar lá na mata da jurema Seu Serra Negra, ele não vem só Ele gira na Umbanda, ele é rei no catimbó Seu Serra Negra, ele não vem só Ele gira na Umbanda, ele é rei no catimbó Seu Serra Negra vem descendo pirambeira Ele vai caçar lá na mata da jurema Seu Serra Negra, ele não vem só Seu Serra Negra vem descendo pirambeira Ele vai caçar lá na mata da jurema Seu Serra Negra, ele não vem só Ele gira na Umbanda, ele é rei no catimbó Seu Serra Negra, ele não vem só Ele gira na Umbanda, ele é rei no catimbó Ele vai caçar lá na mata da jurema Ele vai caçar lá na mata da jurema